São Paulo, 21 de agosto, estamos começando mais um bloco cripto, seu informativo sobre o mercado de criptomoedas aqui na InfoMoney TV. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Rodrigues do canal Dash Dinheiro Digital. E a gente vai comentar com vocês os principais acontecimentos da semana no mercado e também um pouquinho sobre o trabalho que o Rodrigo tem feito e principalmente uma experiência recente que ele teve visitando a Venezuela, utilizando criptomoedas o tempo todo, todo o período que ele teve por lá. Boa tarde Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite Safira e mais uma vez sempre um prazer estar conversando com você. Boa tarde pessoal que está assistindo a gente também. Vim contar um pouquinho da minha experiência lá na Venezuela pagando desde a passagem do avião, café da manhã, almoço e janta durante sete dias somente com criptomoedas. Legal. Então depois de um tempo esquecido aí dos telejornais o Bitcoin voltou essa semana aqui no Brasil. A gente teve uma reportagem grande na Folha de São Paulo hoje, teve uma reportagem ontem no Jornal da Globo também. E basicamente dando um enfoque um pouco negativo. Óbvio o momento do mercado não é dos melhores. Então o enfoque dessas reportagens basicamente tem sido procurar personagens que perderam muito dinheiro investindo nesse mercado. Agora acho que o objetivo da nossa conversa aqui é não falar tanto do preço, porque óbvio essas notícias estão todas aí, mas falar um pouco mais de uso real no dia a dia, tanto no Brasil como também das experiências que você tem visto fora. Então eu queria te perguntar para início como você entende o atual momento do mercado e também como você percebeu aí nas várias atividades que você desenvolve essa transição que a gente vem passando desde o pico histórico do ano passado que acabou sendo corrigido aí nos principais criptoativos do mercado. Em primeiro lugar a gente tem que entender que infelizmente as criptomoedas Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, Monero, elas estão sendo usadas de uma maneira errada. O objetivo quando ela foi criado o Bitcoin em primeira instância era substituir o dinheirinho de papel. E o objetivo do Bitcoin não é você comprar na baixa com dinheiro fiduciário e vender na alta para receber dinheiro fiduciário novamente. O objetivo é você usar ele no dia a dia e claro, não passar por casas de câmbio ou por bancos ou por governos. Infelizmente existe uma certa manipulação de mercado em relação a grandes baleias comprando e vendendo, inclusive compras de balcão que estão trazendo o preço para baixo e a mídia, claro, adora explorar esse assunto em relação a estar dizendo olha, isso não funciona, porém quando eu entrei em Bitcoin, quando eu fiquei sabendo que custava 100 dólares, depois passou para, custava 1.300 dólares, caiu para 600, caiu para 100, chegou a 20 mil, hoje está por volta de 6 mil dólares. Ou seja, não é uma queda brusca comparada com outras quedas, mas o uso da criptomoeda sim funciona e de uma maneira muito forte, muito importante e um dos casos hoje que é o que está na mídia e de todos os jornais do mundo é da Venezuela. A comunidade do Dash Dinheiro Digital acabou me convidando para ir para lá dar uma palestra e eu acabei com a quantidade de imagens que eu tinha montando um documentário a respeito disso. Legal, a gente já falou do documentário, mas a gente, vamos querer explorar algumas outras coisas com você antes disso. O Bitcoin sim está nesse movimento lateralizado, de certa forma, aparentemente a gente tem um suporte bem consistente em torno dos 6 mil dólares, agora está negociando em torno de 6 mil e 500, mais ou menos 25 mil reais aqui no Brasil com a alta recente do câmbio, mas ainda falta combustível para a gente poder ter uma tendência mais clara que o preço vai recuperar patamares que a gente só observou no ano passado. O que você imagina que sejam as coisas que estejam travando um avanço mais forte do preço quando a gente observa que do ponto de vista técnico, todos os protocolos em geral, a maior parte deles tem apresentado melhorias técnicas significativas, mas mesmo assim isso não tem refletido no preço. O que você entende que está travando uma recuperação mais forte dos ativos digitais? No ponto de vista técnico, o Bitcoin precisava achar um fundo juntamente com todo o ecossistema depois de uma alta super grande que ocorreu em dezembro, janeiro de 2017. 2018 agora no começo do ano, ou seja, a terceira vez que você vê na parte de gráfico ele batendo por volta de 5 mil e 6 mil dólares. Isso está construindo uma base mais robusta para mais para frente você ter uma ascensão muito maior do preço geral. Eu gosto de sempre falar para as pessoas observarem o preço de uma criptomoeda a partir da comunidade que está por trás do projeto, porque existem mais de 900 projetos de criptomoedas que se tornaram as famosas zumbis. O desenvolvedor saiu fora em 2015 e a criptomoeda está lá, viva no ecossistema, porque não tem como desligar, não tem como sumir, porém não tem nenhum update. Então você saber quem são os desenvolvedores, se você tem uma equipe de marketing, se tem uma equipe técnica, se a comunidade existe um engajamento com empresas, negócios e serviços que vão começar a aceitar aquela criptomoeda, se existe um processo educacional, isso é o que mais traz valor para uma criptomoeda hoje em relação ao seu preço hoje e claro, construindo essa base para um futuro próximo quando o Bitcoin subir, que infelizmente o Bitcoin leva tudo para cima dentro do seu ecossistema. Legal, acho que tem um termo aí que está super na moda que é narrativa, que é basicamente uma forma de interpretar, formas distintas de interpretar os acontecimentos que estão se desenrolando aí no mundo como um todo. E o mercado de criptoativos como um todo também tem sido dominado por diversas narrativas. Hoje a gente sabe, principalmente relacionado a Bitcoin, que a narrativa dominante é a narrativa da reserva de valor alternativa, mas também a gente tem observado, principalmente com alguns eventos recentes, um apelo maior também para a narrativa de hedge contra os ativos tradicionais do mercado, principalmente em países onde a gente tem tensões geopolíticas mais exacerbadas, como a gente tem observado agora. Então, nas últimas semanas, o que a gente observou? A gente observou um aumento significativo do interesse por Bitcoin na Turquia, pelas pressões que eles estão sofrendo agora com as retaliações vindas dos Estados Unidos relativas à guerra comercial, então acompanhando as métricas a gente percebe que algumas corretoras turcas têm tido crescimento da casa superior ao 100% por semana. E agora vamos entrar diretamente no seu tema, que é o tema quente da semana, a Venezuela. Talvez, na minha opinião, o experimento monetário mais drástico dos últimos 20 e 30 anos, possivelmente. Ontem, o governo liderado pelo Nicolás Maduro anunciou o corte de 5 zeros da moeda e a entrada em circulação agora do Bolívar Soberano. E aí, linkando aqui com a nossa conversa dos criptoativos, o Bolívar Soberano tem uma diferença, porque ele é lastreado com o Petro, que é uma criptomoeda estatal emitida pelo governo venezuelano, que, em teoria, estaria lastreado com umas reservas de petróleo que o país detém. Queria entender, você que esteve lá recentemente, como é a percepção da população em geral em relação a isso, em relação a esse experimento novo que está entrando agora e também qual é a reputação que o Petro tem entre os venezuelanos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que isso, para o mundo, está chocando. A Venezuela está chocando o mundo em relação a essa superinflação, a hiperinflação. Porém, para nós brasileiros, nós já somos mestres em ser cobaias de uma experiência socioeconômica que aconteceu nos anos 80 e 90, com cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, cruzado novo, unidade real de valor, que foi a primeira... É o pan premier, né? Ou seja, nós somos super ultra especialistas nesse assunto de manipulação do governo, de cortar zero, mudar o nome do dinheiro, imprimir tudo de novo e criar essa ilusão de que aquele pedacinho de papel tem um valor. Então, foi um dos objetivos que o pessoal da Venezuela me convidou para dar uma palestra sobre a história do dinheiro e como o Brasil já passou por tudo isso. Quando eu estava lá e percebi também que é bem interessante, a conversa de criptomoedas na Venezuela está muito avançada, porque lá você tem hoje um dos únicos presidentes no mundo falando abertamente em criptomoedas. Isso em televisão nacional, em televisão estatal, ou seja, isso já desperta o interesse da população em saber o que é esse negócio chamado criptomoedas. Tanto é que você lá pela cidade por onde eu dirigi, você vê posters e outdoors do presidente Maduro com o símbolo do El Petro e do Hugo Chávez junto também por todos os cantos da cidade. De uma forma assim, de uma propaganda muito forçada disso. Porém, venezuelano nenhum consegue comprar Petro. Ele está venda somente por grupo fechado de parceria do governo, que ninguém sabe quem é também. O Bitcoin, todo mundo sabe quem é, isso nas áreas que eu frequentei. Porém, o Dash, dinheiro digital, é uma moeda que tem muito mais fama lá hoje na Venezuela por causa dos projetos que foram apresentados pela própria comunidade da Venezuela, pedindo fundos, dates, horaria do Dash para organizar encontros, palestras, projetos educacionais de o que é criptomoeda, como se usa criptomoeda e isso gerou um senso de comunidade muito grande e em menos de um ano eles conseguiram contratar, conseguiram conquistar 22 comunidades, 22 outras cidades exercendo o mesmo projeto de educação. Inclusive, das duas palestras que eu dei lá, uma foi na Câmara de Comércio e Indústria de Maracai, que é a segunda maior cidade da Venezuela. Na hora de lá, o diretor da Câmara, eles já estão em conversas avançadas de implementar pagamentos de funcionários de empresas e indústrias com o Dash, dinheiro digital. O Dash, dinheiro digital, caiu aí 20%, 30% nos últimos dois meses. Porém, quem comprou o Dash na Venezuela saiu ganhando comparado com a desvalorização que teve do Bolívar. Quando eu estava lá, há seis semanas atrás, no começo de junho, um dólar era equivalente a 2,8 milhões de Bolívares, uma pilha desse tamanho de dia, inclusive eu mostro no documentário. Hoje, um dólar está cerca de 6 milhões de Bolívares, ou seja, triplicou em questões de duas semanas. É um controle gigante do governo. O governo atual não tem nenhum Ministério da Transparência, digamos assim, onde eles não sabem o quanto cidades e estados gastam. Não tem essa relação aberta com a população. A impressão de dinheiro é completamente descontrolada. Existem regras de limite para você sacar dinheiro do caixa eletrônico, seu próprio dinheiro, fruto da sua força de trabalho, você não pode sacar dos bancos na Venezuela. Coisa que nós brasileiros já passamos, por isso somos especialistas. Tivemos um presidente aqui no Brasil que confiscou o dinheiro da população de dentro da conta poupança em 1994. Então, a Venezuela está a estágios que o Brasil já passou há anos atrás. Nós tivemos uma equipe econômica forte, com o Gustavo Franco, e o Pércio Arida, e o Fernando Henrique Cardoso, que implementou a primeira moeda virtual do Brasil, que é a Unidade Real de Valor, porque é uma moeda que você comprava, mas não pegava, não tinha no banco, era uma unidade de transferência virtual. E daí o Plano Real, que vem funcionando muito bem até hoje, comparado com o que nós passamos na década de 80. Legal. É importante se alientar, a situação na Venezuela chegou a tal ponto que mesmo nesse período de desvalorização do Bitcoin, o Bitcoin lá chegava a dobrar de valor a cada 15 dias. Alguns dados que são interessantes se alientar em relação à Venezuela. A projeção da inflação venezuelana para 2018 está na casa do 1 milhão de por cento. O Maduro ontem, junto com o pacote onde ele anunciou o Bolívar Soberano, e esse lastro com essa criptomoeda chamada Petro, ele também anunciou que ele vai aumentar o salário mínimo em 3.500%. Então, essas cifras já dão uma base do quanto a economia venezuelana está disfuncional e o quanto as criptomoedas têm valor em cenários extremos como esse, onde a volatilidade que é inerente ao mercado passa a ser um fator secundário versus a alternativa que você tem disponível ali com o dinheiro estatal. O interessante é que os 3.500% de aumento do salário, para quem acha que é muito, o salário passou de 1,50 para 4,50 dólares. Esse é um salário alto hoje na Venezuela. Eu fui lá, acabei fazendo os cálculos. Quando eu estava lá, 1 dólar era possível eu encher o tanque de gasolina de 70 mil carros, um carro com um tanque de 40 litros, porque a gasolina é subsidiada pelo governo, ou seja, você ia lá pagar, dava 40 bolívas o preço da gasolina para você encher o tanque, o pessoal deixava uma nota de 20 mil bolívas e nem pegava o troco, porque o troco não vale absolutamente nada. É, só fica no recado, pessoal, a gente está compartilhando aqui no texto do vídeo, o link para vocês assistirem ao documentário do Rodrigo, eu recomendo o material de excelente qualidade. Outra característica interessante na Venezuela é que também o custo de energia, como um todo lá é subsidiado, então existiam várias operações clandestinas de mineração de Bitcoin por lá. Você chegou a ter contato com esse pessoal? Conversei bastante com pessoas que fizeram parte desse movimento de mineração no começo, um ano atrás, ou seja, teve uma força paralela da polícia, infelizmente corrupta, que começou a prender pessoas ou pedir a famosa caixinha para deixar essas operações quietas num canto. A eletricidade na Venezuela também é subsidiada, eu fiquei em Caracas e Maracai, são duas cidades grandes, porém, lá você tinha eletricidade durante o tempo todo na minha estadia, em sete dias. Outras cidades você tem cortes ou o famoso apagão de eletricidade durante três, quatro vezes por dia, então existe um problema de infraestrutura na Venezuela também, que ocorreu do governo não poder se organizar em âmbito nenhum em fazer o país crescer usando os fundos do petróleo. Infelizmente, a Venezuela hoje possui a maior reserva de petróleo do mundo, se não uma das maiores. Como que um país tão rico como esse, um país pequeno, relativamente pequeno, de trinta e poucos milhões de habitantes, que poderia ter o nível de um país europeu, não conseguiu se organizar politicamente e economicamente a ponto de ser uma potência mundial. Você falou num ponto interessante, que são as reservas de petróleo que a Venezuela detém, que é uma das maiores reservas do mundo de petróleo já mapeado. E a gente tem um outro país também, que tem largas reservas de petróleo e que também está sofrendo com sanções comerciais dos Estados Unidos, que é o Irã. Muito também se especula na comunidade que, eventualmente, o Irã poderia ser um país onde as criptomoedas têm espaço para prosperar por essas restrições. Você acha que existe aí uma perspectiva, eventualmente, de um alinhamento desses países produtores de petróleo, que têm agora sanções comerciais impostas por parte dos Estados Unidos, passarem a olhar com mais carinho para o Petro e para outras criptomoedas, eventualmente, lastreadas nessa comodidade tão relevante? Sem dúvida nenhuma. Um dos exemplos, ou o país que os Estados Unidos usou como exemplo para não sair da venda do petróleo ou do petrodólar, nada a ver com o El Petro, foi o Iraque. O Iraque, o Saddam Hussein, por volta de 98, 99, já tinha conversas avançadas com a União Europeia para poder vender barril de petróleo por euro e não por dólar. Ou seja, tirando o dólar fora do ecossistema de venda e compra de petróleo. E todo mundo sabe o que aconteceu com o Iraque devido às sanções e foram acusados de terroristas e muitas outras atrocidades contra o país. Hoje, com a tecnologia muito mais difundida, com essa velocidade da transformação que nós estamos passando, sem dúvida nenhuma, países que adotarem criptomoeda, Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, Monero, Bitcoin Cash, como forma de pagamento de importação e importações, vocês não passam por governo ou por banco nenhum. E essas transações podem ser feitas diretas, quase que instantâneas, em volumes altíssimos. E não tem como nenhum outro país impedir ou ocasionar uma sanção. Ou seja, isso é uma oportunidade que está se criando. Infelizmente, vão se criar em países ao quais os Estados Unidos ou outros países acham como países não muito bem vistos no meio político, geopolítico. Porém, esses países têm a tecnologia o suficiente para criar a sua própria criptomoeda e, entre si, fazerem esse ecossistema. A tokenização do mundo vai acontecer, como aconteceu a webinização de empresas, negócios e serviços em 1999. Se alguém tivesse me falado, por que você não faz o site aí, rodrigo.com.br, ele ia falar, você está louco, vou fazer o que com isso? E todo mundo tem um website hoje. Em 2009, nós tivemos a apenização dos aplicativos. Se alguém tivesse me falado, Rodrigo, por que você não faz um aplicativo seu aí para a loja do Google ou da Apple? Eu ia falar, o que eu vou fazer com o aplicativo meu? E nós já temos aí um YouTuber que fez o aplicativo dele mesmo, para as pessoas acessarem o vídeo através do aplicativo dele, que ele tinha um lucro muito maior do que ficar na plataforma do YouTube. A gente está falando de desintermediação, né? Exatamente. E nós vamos ter em 2019 a tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas. As pessoas vão poder ter o seu próprio token. E o Brasil tem tudo para ser o país número um do mundo em relação à tokenização, porque nós já temos uma tokenização que as pessoas não entenderam ainda e nós usamos diariamente. Um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo divertido, é da Roda Gigante. Quem aqui já andou de Roda Gigante e gosta de andar de Roda Gigante? Todo mundo. Porém, você vai lá no parquinho da sua esquina, você faz o quê? Você tem que ir lá no caixa, comprar um ticket e vai no carinha lá no guardinha da Roda Gigante e paga ele. Ou seja, aquele ticket é um token. Você usou dinheiro fiduciário para comprar um ativo de papel, naquele caso, aquele ticket. De utilização específica. De utilização específica. E pagou por um serviço que o cara te prestou, que foi andar de Roda Gigante, né? Ou seja, o que impede aquele parquinho de criar o Roda Gigante Coin. Eu vou te dizer o que impede a regulação, infelizmente. Mas isso acontece para Vale Alimentação, é um token. O bilhete do metrô é um token. Até o próprio, quando você vai numa pizzaria e você compra 10 pizzas lá e tem um cartãozinho em cada pizza que você ganha, que você compra, você recebe um carimbo e depois 10 pizzas você ganha uma pizza. Ou seja, aquele papelzinho aqui não é um token, mas nós conhecemos como bilhete, vale, ficha, ticket. Isso é uma tokenização. Você fazendo isso de uma maneira digital, criptografada, com o código QR, que acelera todo esse processo, essa tokenização vai acontecer sem dúvida nenhuma. Permite muito mais escalabilidade e segurança para os usuários. Sem dúvida, sem dúvida. Porém, o processo educacional é muito grande ainda que nós temos a que ter. Que é um dos principais objetivos do meu canal. Eu sempre falo ao pessoal, faça o backup das suas carteiras. Tem que saber como é que usa, como é que baixa o computador seguro. Porque se você perde a sua senha, você perde o seu dinheiro. Você tem que ter uma senha segura, você tem que ter um backup em dois, três lugares diferentes e não tem o número dos 0800 para ligar, para reclamar e falar, olha, cadê meus bitcoins, cadê meus dash aqui? Não existe isso. O seu dinheiro vai ficar parado na rede por toda a eternidade. Não tem como quebrar a criptografia. Então, a questão de educação é o primeiro patamar que nós temos que vencer hoje para uma implementação de criptomoedas em larga escala. Legal. É interessante, você está dando um viés aí mais por quem está vivenciando as comunidades. O que a gente chama desse movimento de cima para baixo mesmo, crescimento orgânico. Mas do outro lado, a gente também tem uma série de movimentos de players já constituídos dentro do mercado. Players tradicionais do sistema financeiro. Existe uma expectativa muito grande em relação à iniciativa liderada pela International Exchange, a ICE, que é a bolsa, o grupo que controla a bolsa de Nova York e outras 12 bolsas ao redor do mundo, que já anunciou que em novembro ela coloca uma solução no mercado, tanto de negociação de Bitcoin, num primeiro momento, mas também olhando para o mercado do varejo, para ter uma solução mais user-friendly, mais amistosa para o usuário final, para a utilização dentro do varejo. Então, basicamente, o que eu queria entender com você é o seguinte, eu sou bastante cético em relação à utilização de Bitcoin, especificamente, como meio de pagamento. Eu acredito que a narrativa dominante da reserva de valor tende a perdurar por mais um período e aí parece ser um tanto quanto irracional você utilizar algo que você tem uma expectativa de valorização para fazer uma compra, quando você poderia utilizar outras possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo muito valor em protocolos como Dash, Litecoin, Zcash, própria Monero, como meios de pagamento alternativos. Mas, na minha percepção, a utilização disso parece ser mais atreta dentro do ambiente digital. Eu não vejo tanto apelo para pagar uma transação no dia a dia. Queria ouvir sua experiência prática, que você esteve lá na Venezuela e você passou quase que uma semana pagando todas as suas transações cotidianas usando Bitcoin. Você sentiu uma barreira... Dash, usando Dash. Você sentiu uma barreira por parte dos comerciantes, uma dificuldade de utilização? Como foi essa experiência prática? Essa foi, na verdade, a realidade das propostas apresentadas para a tesouraria do Dash Digital pela comunidade da Venezuela, onde eles tiveram um kit de imersão para o próprio empreendedor. Ou seja, foi ministrado os cursos de como administrar o seu caixa, de como conter o fluxo de caixa, de como aceitar a criptomoeda, de como usar 15%, 20% talvez como uma poupança. O resto você deixa como liquidez para comprar produtos ou talvez conscientizar outros vendedores a usar. Mas lá, na Venezuela, está uma tempestade perfeita em relação à economia. Ou as pessoas precisam saber, elas querem saber no dia a dia, mais o presidente falando de criptomoeda na televisão? O que é isso? Então, a conversa está em todos os cantos. Isso é onde eu frequentei. Eu frequentei o pessoal de classe média para cima. O pessoal da comunidade não deixou eu ir em outras certas áreas do país, porque sim... A questão de segurança. Porque a sua insegurança e a violência também é muito grande. Mas, de novo, nada que não me surpreenderia, porque estamos... Infelizmente, eu cresci no Brasil e nós passamos por exatamente a mesma coisa em relação a isso. Porém, o uso diário lá está ocorrendo, porque o comerciante que está vendendo, e uma das facilidades do Dash Digital é que a confirmação é em 1.2 segundos. O sistema de Masternode consegue te confirmar uma transação em questão de segundos, cobrando uma taxa de 2 centavos de dólares. Ou seja, o comerciante consegue, através disso, deixar o seu dinheiro num patamar muito mais valorizado que se ele aceitasse o Bolívar. Porque o Bolívar, no final do dia, já desvalorizou 50% e 100%. Ou no período de uma semana. E o Dash Digital não fez isso. Então, todos os comércios que me levaram lá e foram sete dias, desde a minha experiência comprando passagem de avião, hotel, café da manhã, almoço e janta. Tem até uma loja de moto lá que aceita Dash. Você entra lá, tem o caixa, é como se fosse, você tem lá, não na Venezuela, tanto na parte de cartão de crédito, mas aqui você vê um caixa, você tem vale-refeição, tique de restaurante, Visa, Mastercard, Credicard e tem o código QR lá. Mas as pessoas estão usando. Estão usando, estão usando. Estão usando porque, assim, é fácil você entender que se você compra o seu salário de dois dólares de Bolívar em Dash, no final da semana ou no final do mês, você ainda vai ter aqueles dois dólares de salário na sua carteira. Como reserva de valor. Como reserva de valor. E se você for fazer uma compra, você ainda consegue até comprar mais, porque a outra moeda desvalorizou tanto. Ou seja, lá na Venezuela, as pessoas, assim, como eu sou palestrante, já fui dar palestra no México, na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos e na Europa, em relação a criptomoedas, países da América do Sul e mais especialmente na Venezuela, o público que estava lá era o público que queria uma forma de você manter o seu dinheiro sem desvalorizar. Enquanto os Estados Unidos e Europa, o pessoal quer saber como ganhar dinheiro, como é que eu faço para comprar na alta e vender na baixa, lá o pessoal, eles querem segurar o mínimo de dinheiro que eles ganharam vendendo a força de trabalho deles, em relação a criptomoedas. Fala, não, eu quero ter, assim, eu quero usar isso daqui como uma forma para mim garantir o mínimo que eu tenho. Eles não querem fazer trade, não querem comprar na alta e vender na baixa. E essa é uma diferença muito importante numa parte de doção em massa. A Venezuela, eu estava lá, tinha 300 negócios, empresas e serviços que aceitavam o Dash, hoje já passa de mil. Ou seja, está tendo, são outros negócios que estão conversando com outras empresas no boca a boca de como, organicamente, de como essa expansão está acontecendo. Tanto é que, na verdade, está fora de controle. O site que armazena essa informação está recebendo cadastros novos todos os dias. Porém, existem muito mais negócios que aceitam o Dash de hereditar lá hoje. Legal. Bom, gente, nosso tempo está estourando, mas antes de terminar, alguns recados importantes, né? O Bitcoin segue nessa zona de lateralização, como a gente comentou no início do vídeo de hoje. Então, ali a gente tem um piso em torno dos 6 mil dólares e uma resistência bastante relevante em torno de 6 mil e 500. Então, qualquer movimento de alta mais acentuado, a gente precisa primeiro romper essa primeira resistência. Alguns eventos para ficar de olho. Na quinta-feira, a gente tem uma análise por parte da SEC, que é a CVM americana, de um pedido de ETF do ProShares. A perspectiva de que não seja aprovado esse pedido, tá? As apostas do mercado seguem na aprovação do pedido liderado pela CBOE, que vai ser decidido em 30 de setembro, mas existe aí... As cartas estão na mesa. Então, eventualmente, a gente pode ter uma surpresa positiva a partir de quinta ou sexta-feira, apesar da probabilidade não ser tão alta. Além desse pedido da ProShares, nos próximos dois meses tem mais 10 outros pedidos de ETF que vão ser avaliados por parte da SEC. Então, se o mercado respondeu o comportamento... Repetiu o comportamento que ele teve nas decisões anteriores, isso pode gerar alguma volatilidade. Então, é importante ficar de olho. Podem surgir oportunidades tanto de comprar ou, eventualmente, reduzir sua posição para ter um gerenciamento de risco mais eficiente. Aqui no Brasil, o que está mais puxando o mercado é, de fato, a oscilação do câmbio. Então, o câmbio voltou para um patamar muito próximo a R$4, o que é bom para o Bitcoin, porque, como a gente sempre menciona, o Bitcoin é uma commodity dolarizada. Então, ficar de olho nesses eventos, sempre buscando o maior número possível de informação e tendo muita cautela agora, porque o mercado ainda não está em uma trajetória clara de recuperação. Os meus recados por hoje são esses. Queria agradecer ao Rodrigo pela presença. Obrigado. Deixar espaço para você deixar algum recado que você queira. Vamos lá para o pessoal. Claro, como qualquer bom YouTuber, pessoal, quem quiser saber mais sobre Dash Dinheiro Digital, eu não vendo absolutamente nada no meu canal, não dou dica de investimento, porque isso é um negócio muito complicado, porém, eu trago todas as informações de como funciona esse ecossistema de criptomoedas. E, é claro, trabalho hoje com palestras pelo mundo e também visitando os maiores eventos, onde eu faço entrevista com as principais personalidades de criptomoedas no mundo, trazendo as informações para você. Então, se inscreva no canal, clica no sininho, tem Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, do Dash Dinheiro Digital. E, é claro, mais uma vez, obrigado. A gente que já se conheceu em uma conferência em dezembro do ano passado e, desde então, a gente vem trocando bastante ideia, porque isso é um momento interessante, porque a conversa é fundamental no processo de educação do que são as criptomoedas e essa onda, essa revolução que já está chegando e vai fazer com que todo esse meio, esse ecossistema tenha que ser reinventado. Maravilha, pessoal. Então, fica o convite para vocês assinarem o relatório Cripto Insights, que está distribuído na loja de relatórios do InfoMoney TV, onde você vai ter uma análise sobre os principais criptoativos do mercado e também o convite para você seguir acompanhando o Bloco Cripto. A gente retorna na semana que vem. Boa tarde. Tchau, tchau.